Jogamos Beira Jogámos aqui muito bem recebidos, como sempre Jogámos aqui na reta final das tours de King Seba Vai deixar muita saudade dessa tour Eu vou começar a cantar com vocês, né? Vamos embora agora Be my boy, be my man Eu até já tô a celebrar Vem, mas essa é minha Vamos embora agora Eu até já tô a celebrar Refusions e canção Queixa Eu sou big Foi um show, foi um show amazing Incrível Be blessed Be blessed E as pessoas que estiveram aqui Inespetável São pessoas únicas Eu nunca vi algo igual Eu sou big Eu sou big Eu sou big Eu sou big Just another track Oh no, love you Só meus cacau Oh oh, can't you Look at my back Oh no, I don't know what to do Parecia que cada pessoa representava 50 50 pessoas Tu é muito arido como meu caminhão Tu és muita areia pro meu caminhão Não, 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 não Uh, uh, oh, yeah Mira em si, sem escaparecer Uh, 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 yeah Então no agu who's said again Estou a long for a LAUGHTER É incrível o gosto amor do princípio ao fim Just an out of track Uh, 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 yeah Love you Pra me escapar Uh, uh, yeah Quero fazer isso em mim Se não é você de quem Se não fores mesmo É você de quem Muito obrigado Tu és muito areia, vou meu caminhão Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tu és muito areia, vou meu caminhão Ah, 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 ah É um castor, eu favorito Ah, ah, ah 104 metros Vibrou o espetáculo todo, tivemos 5 estrelas I score Till I meet you on the home floor É pra poder explicar Eu não sei, tô sem palavras Adeus, baby, I love you Minha mãe te ama Oba Não existe a travão que te pare Ai, que mulher acelerada E essa tua pele tão lisa Babe, tu foste engumada Lenda, big metal Vocês mostram um verdadeiro amor Uma verdadeira irmandade E de carinho pelo vosso nome Vosso nome, moçambicanos Continuem assim Nós temos muito orgulho em poder dizer Que cantamos aqui Onde Sous Cassado cantaram Fiquem todos bem Adiós, let's go Tchau 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 Tchau